Esse sedã chegou ao mercado em 2007 e mudou um pouco desde então Mas para 2014 ele chega totalmente renovado Mas manteve o belo porta-malas, o bom espaço interno e o motor 1.0 econômico Eu estou falando do Renault Logan Essa é a versão autêntica do sedã da Renault, que custa R$ 28.990 Um dos itens opcionais da versão autêntica é o ajuste de altura do volante e também o ar-condicionado As folhas no acabamento, por exemplo, começam com esse espelhinho aqui Que além de ser opcional, nem tem luz de cortesia E reparem nisso aqui O trilho do banco não acompanha o desenho e acaba ficando para fora E além disso, você ainda pode se sujar Outra fragilidade do acabamento é esse revestimento do freio de mão Que devido ao uso, nós percebemos que já foi rasgado Outra vantagem do Logan foi a retomada de 60 a 120 km por hora O Renault demorou 22,4 segundos para restabelecer a velocidade O Chevrolet Prisma e o Hyundai HB20S foram 1,3 décimos mais lentos Acredite, esse é o novo Logan